Somos muitas vidas na Cenibra, vidas que nascem em nossas terras e delas sobrevivem. Vidas que têm histórias admiráveis e surpreendentes. Vidas que fazemos questão de cultivar e preservar. Na Cenibra, cada vida é um caso único de sucesso que merece ser celebrado. E a pandemia do novo coronavírus só fortaleceu o compromisso da Cenibra com a vida. A empresa tem feito investimentos contínuos para proteger a integridade dos empregados, parceiros e familiares. Cada detalhe é observado atentamente para garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro para todos. Infelizmente, apesar de todos os esforços, não estamos totalmente protegidos contra a Covid-19. Mas os casos da doença identificados na empresa são tratados com extremo cuidado. Nenhum empregado fica desamparado. Conheçam agora a história do primeiro caso de um empregado da Cenibra diagnosticado com coronavírus. Eu estava de férias, estava de férias aqui, mantendo o repouso, mantendo a quarentena. E foi quando que eu retornei no dia 4 a trabalhar e quando foi à noite eu dei febre. E no dia 5 de manhã, quando eu entrei no ônibus, o rapaz que monitora a temperatura viu que eu estava com febre. Foi onde que eu desci, eu desci do ônibus e logo em seguida eu procurei o posto de saúde. Me fizeram a radiografia peitoral. O meu pulmão estava completamente tomado com essa doença. Olha, essa doença, ela é horrível. Até no você piscar o seu corpo dói. Muita falta de ar, muita falta de ar, muita dor de cabeça e o corpo parece que está sendo todo quebrado. Olha, o apoio que a Cenibra me deu foi um apoio de família. Eu fui tratado como se fosse um membro, um familiar da Cenibra mesmo. Porque eu tive todo o apoio, todo o apoio me telefonando sempre, me monitorando, procurando saber se eu estava precisando de alguma coisa. E foi onde que eu não me senti abandonado. Todo empregado da Cenibra que retorna de férias é submetido ao teste rápido de Covid-19 antes de iniciar a jornada de trabalho. Em caso positivo, ele é colocado em quarentena e recebe o acompanhamento médico necessário para ter uma recuperação segura e tranquila. Recuperado, é hora de Nelson voltar à normalidade. Ele está ansioso para retomar sua rotina de trabalho e reencontrar os colegas de equipe que estão contentes com a sua recuperação. Está aqui o nosso companheiro que foi infectado com essa doença, o Nelson. Primeiramente, queria agradecer a Deus, depois a vida dele. Todo mundo aqui orou, todo mundo buscou ajuda para o Nelson. E o dia que descobrimos que ele melhorou, todo mundo ficou bem satisfeito. E queria falar também que essa doença não é brincadeira não. Toda prevenção que a gente faz ainda é pouco. A gente tem que prevenir mesmo, evitar porque não é brincadeira. Eu queria agradecer a cada um. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.